Bom senhoras e senhores, vocês aí que estão vendo este vídeo neste exato momento sabem perfeitamente bem o quanto que eu amo mods bizarros de jogos. Especialmente quando se trata de Friday Night Funkin', que é a nova onda do momento aí que a gente tá trazendo tudo e mais um pouco aqui no canal, tá ligado? Graças a vocês aí que assistem e comentam nos vídeos aqui do canal, eu tive conhecimento sobre um mod novo aí que está bombando bastante pelo fato não só de ser extremamente bizarro, mas também pelas implicações que esse mod passa pra pessoa que tá jogando. E eu estou falando exatamente sobre o mod do Bright Side, tá? Inclusive é por isso que eu comecei com essa máscara aqui, apesar de não ser a máscara dele, ele tem uma máscara também. Agora você deve estar se perguntando que diabos é Bright Side, tá ligado? Pois bem, a tradução meio que literal de Bright Side seria lado alegre, tá ligado? Como se fosse o lado alegre de uma pessoa. Bom, até onde eu sei, esse personagem aí foi criado por um louco chamado Ceramic Skin Studios. E ao que tudo indica, esse personagem foi criado exclusivamente aí pro jogo Friday Night Funkin', ou seja, ele não apareceu em nenhum lugar antes daqui. Parece que o criador desse mod aqui se inspirou numa música da banda The Killers chamada Mr. Bright Side, tá? Para desenvolver o nome desse personagem aqui, apesar de pelo visto ele estar tentando cortar vínculos com qualquer tipo de referência à banda, só que acabou que não tá dando muito certo porque ele gosta bastante do nome. De acordo com informações mais detalhadas aqui, a idade desse personagem misterioso é 23 anos, e aparentemente ele vivia num lar abusivo onde os pais dele brigavam constantemente e ele se refugiava do mundo assistindo muita televisão, o que fez com que ele acabasse ficando um pouco apático, por assim dizer. O que infelizmente reflete a realidade aí de muitas crianças e adolescentes de hoje em dia. Então já dá pra ver que esse personagem vai ser bem perturbado da cabeça, tá ligado? Então eu tô muito curioso pra ver sobre o que se trata esse mod aqui e o que ele vai querer passar pra gente, tá? Antes da gente partir pra gameplay, aqueles recadinhos rápidos aí que vocês tanto sabem, né? Já aproveita pra deixar o like aí nesse vídeo pra fortalecer aí a divulgação do mesmo e pro que o YouTube divulgue esse canal pra mais pessoas também. E aproveita o embalo pra você se inscrever no canal se você não está inscrito, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre Friday Night Funk em todo santo dia aqui no canal, tá? Então o bagulho tá louco, a cabeça vai explodir e vamos ver se esse mod aqui vai fazer com que isso aconteça, tá? Então sem mais delongas, bora partir pra gameplay. Caralho Tá tocando uma música muito baixa, tá ligado? Eu achei que tava sem som aqui o bagulho Mano, mano Ixi Já começou mais assustador que muito jogo.ez que a gente joga aqui no canal, tá ligado? Não sei se vocês perceberam Olha lá, agora dá pra perceber melhor, ó Tá piscando uma silhueta dele ali, tá ligado? Ainda bem, é uma silhueta, né? Aparentemente é... São dois olhos brancos e uma mão assim na cara Eu acho que ele tá com essa máscara que eu falei pra vocês que ele usa no começo, tá ligado? Então vamos lá, Friday Night Funkin versus Brightside, tá? Já gostei do começo, já tá passando uma atmosfera muito fodida pra mim E eu quero deletar esse jogo da minha pasta Mas enfim, vamos começar com essa parada e vamos ver o que a gente pode esperar aqui Nota, esse mod contém luzes piscantes e imagens que alguns podem achar perturbadores Descrição está avisada Eita! Quando começa com a visão assim é porque o bagulho vai ser muito bom, tá ligado? É porque o bagulho vai invadir meu PC de uma forma absurda E que eu não vou dormir durante três dias Já gosto assim, tá ligado? Mas enfim, já estamos aqui, estamos na chuva pra se molhar Bom Aparentemente na imagem aqui o que a gente pode ver é o seguinte É o namorado do lado direito, a namorada do lado esquerdo E ali em cima vendo uma televisão é o Brightside com uma sombra toda distorcida, tá ligado? Caralho, caralho, caralho Bom O que é isso aqui? WSD Não sei por que que eu tô mudando isso aqui Eu acho que é a sequência de botões, tá ligado? Pra gente New Scoring, Old Scoring Tá, ok Eu não vou mexer muito aqui porque eu acho que já tá praticamente tudo configurado, tá? Então vamos lá no Story Mode E vamos ver Do que se trata essa parada, véi Ok Todas as semanas ainda estão aqui normalmente E eles acrescentaram mais uma semana com uma porra de um sorrisinho Uma porra de um emoji, véi É o mod dos emojis isso aqui, véi Emojimovie.ez E tem um ponto de interrogação ali do lado Eu acho que a luta é contra o charada, tá ligado? Novamente, mostrando uma pontuação aqui que não existe Porque eu nunca joguei esse mod aqui E eu descobri que basicamente ele pega arquivos de outros mods que você jogou Enfim, é uma bagunça gigantesca, tá ligado? Mas essa pontuação aqui é de outro mod E... Eu não sei se esse mod vai ser muito difícil Mas de qualquer maneira Se puder massacrar botão, tá valendo Então vamos lá, galera Vamos enfrentar o Mr. Brightside Essa música tá me deixando bem perturbadora E as três músicas aqui que vão tocar Saving Face Que eu acho que seria meio que uma piada com a música Saving Grace Tá ligado? Ou é uma série Saving Grace Sei lá, parece que eu tô falando uma doença que você pega quando você interage com um pato Vamos lá Bora começar essa porra logo Vai Ok Caralho Calma, calma Calma Já começamos não muito bem aqui Calma Pera aí Já deu um puta de um zoom Fudindo na cara desse maluco Esse cara definitivamente tá me lembrando alguém Mas eu não sei quem é Vamos lá Bibi Bop Bobop Provavelmente tá tirando sarro da casa abusiva dele Para as pontinhas Porque o Boyfriend sempre irrita alguém Tá ligado? Independente do que ele fale Então eu acho que ele tá falando isso Skidop? Ó Oi Tá, eu vou fazer uma voz adequada Ó Oi Bem-vindo à minha mente Eu acho Você percebe que os pontos estão todos caóticos Tá ligado? Tem uma porrada de ponto e foda-se Meio que pra passar um ar mais bagunçado, né? Da cabeça dele Bip Então Você poderia, por favor, sair, talvez? Ah tá E começa Caralho Esses vocais Tá Eu posso massacrar botão Ok Esse pezinho dele Eita Caralho Nossa Que música horrível, velho Horrível no sentido propostal, né? Suponha tu eu Porque tipo O áudio ele tá todo Olha Tá todo distorcido, velho Cara Quem que esse maluco tá me lembrando? Quem que esse cara tá me lembrando, velho? Não, peraí, peraí Agora eu quero muito saber que ele tá me lembrando Mano Ele tá me lembrando alguém de algum anime, velho Acabei de lembrar aqui Esse maldito tá me lembrando um personagem chamado Melo Do anime do Death Note, tá? Cara Cara, o cabelo é basicamente o mesmo A cara de perturbado é o mesmo A fisionomia é o mesmo O pé frio é o mesmo É o Melo, tá ligado? É o Melo do Death Note, velho Só que aqui a diferença é que ele tá meio perturbado Depois de ter tido contato com o caderno da moto Foda-se Já vou começar a inventar fanfic Onde não tem aqui A música tá bem fácil Tá ridícula de fácil, tá ligado? E tem um Z, né? É como se ele estivesse dormindo ali embaixo no cursor, tá ligado? Ó, o olho dele tá coberto E tem um Z do lado dele E por que a gente tá na mente dele? Será que é por isso que tá tudo branco no fundo, tá ligado? Eu vou ter que ver isso depois Nossa, é uma música bem... Meio desconfortável, pra dizer o mínimo, tá ligado? Mas por enquanto tá muito fácil Muito fácil, tá ligado? Provavelmente as outras duas vão sentar o dedo no nosso rabo Isso, Gabs Erra o Perfect Combo Nossa, eu errei por muita besteira, velho Minha namorada, só de boa como sempre, né? Só de boas, velho Não para de ficar de boa Cara, esse tá... Eu tô tentando pegar algum detalhe Tipo assim, ele tá em cima de um tapetinho Que eu acho que meio que reflete a sala Onde ele fica vendo TV, né? Claro que ele tá do lado de uma TV Cabelo totalmente bagunçado Blusa grande demais, tá ligado? Então ele tá passando bem o ar Meio de uma pessoa perturbada da cabeça Caralho Eita porra Caralho, mano O maluco tem o simbiose do Venom É o Venom O Venom tá nem dele Por que ele tá de máscara lá? Mas ele não tá de máscara Enfim É... Eu tô enchendo o saco do mod, vamos lá Ok Você se divertiu Por favor, vai embora agora Três pontinhos O namorado deve estar em choque Não deve nem saber o que ele tá fazendo aqui Ele falou Caralho, mano Eu tava lá na cidade, lá, mano Arregaçando o moleque com uma arma na mão Agora eu tô fudendo aqui com esse cara Que eu nem sei onde é Você vai deixar esses... Caralho, peraí Você vai deixar esses... Esses filhos da... Eu vou falar filhos da puta Mas eu não sei o que seria Ficar simpletons, tá ligado? Meio que tipo pessoa simples, sei lá É... Andar por cima de você E agora ele tá com a máscara Tá, eu acho que entendi A máscara é como se fosse Uma segunda personalidade dele, né? Acho que é por isso que ele tá... Ele tá falando com ele mesmo, tá ligado? É isso mesmo Eu só quero ser deixado sozinho Eu vou acabar com eles por você Mano, esse bagulho de... Transtorno de personalidade, véi É muito bizarro, tá ligado? Agora ele... Agora ele ficou de pé E ele tá dando meio que um stick nervoso, tá ligado? Com a máscara amarela na cara Eita porra! Cara, ele tava com um pendrive na mão, véi Caralho, assistiu o Snyder Cut Baixado por Torrent aí Tá com um pendrive na mão, véi Ó Ah, não É um fósforo Que porra de fósforo? É uma porra numa faquinha, véi É um estilete, véi Caralho, bizarro A máscara dele muda a cada nota, véi Ok Parece ser fácil Mas eu não consigo olhar ele Ó, feliz Psicótico Triste Louco Alegre Com raiva Mano, tem várias personalidades, tá ligado? É literalmente um transtorno De personalidade fudido que esse cara tem, véi Ó, ele dá umas abaixadinhas Como se ele tivesse meio que Incomodado com barulho, tá ligado? Ah lá Ó, muito bem feito isso aqui Muito bem feito, véi Mas a música tá Cara, pera aí A música falou alguma coisa pra mim? Tá uma música com uns toques meio infantis agora, tá ligado? Você tá reparando? Uns toques que aparentam ser tipo Uns toques de ninar, tá ligado? Parece aquele outro mod que a gente jogou Que eu esqueci qual é Olha lá Eu acho que só as notas Estão me deixando meio desconfortáveis E a voz desse personagem Ela é bem Distorcidona, tá ligado? Olha aí Você canta bem, véi Pro maluco loucaço da cabeça Você tá indo muito bem, véi Superou o bo... Cara, olha o ícone dele ali embaixo Agora que eu vi Oh, você ainda está de pé Acho que eu não sou muito bom no meu trabalho, né? Bidop? Ele tá falando Cara, tem água aí, mano? Tô com sede, véi Fudeu Ei, continue A hora da brincadeira acabou Mano, a namorada não esboçou nenhuma reação até agora Ih, foda-se Ai, caralho Vamos lá Última música Última música Vamos ver essa porra Pelo menos eu acho que é a última, né? Ok Essa tá mais daorinha Caralho Ó Sambinha da hora Caralho Tô focando aqui no combo, véi Ah, nota dupla, não Ah, pelo menos aqui funciona Nossa senhora Caralho, boyfriend Agora é Missy Melody, hein? Agora é Missy Melody aqui no bagulho Olha Cara, o design desse personagem eu achei muito louco, véi Achei muito da hora Eu imagino muita gente fazendo cosplay dele nos eventos, tá ligado? Da vida É fácil também, é um cosplay super fácil, mano Só precisa dar as máscaras Também tá muito fácil Nenhuma das músicas foram difíceis até agora Tá ligado? É melhor eu calar a boca, né? A hora Caralho, agora é só você que canta? Só ficou observando? Então tá Caralho, deu uma puxada agora, véi Achei que ia sair um ponto EZ do fundo da tela, véi Ok É, tá bem simples essa música, na real, tá ligado? É, você não foi um desafio tudo isso não, tá ligado, meu consagrado? Poderia ser melhor Paciência, né? Você treina, depois você consegue superar o namorado louco de cabelo azul, véi Não tem problema não Cara, essa música é grande, véi Foi só eu falar que a música acabou, tá ligado? Tá, e aí? Vai ter alguma coisa? Alguma... Ô, por que você... Por que tanto a ver o quê? Ué, não era a última... Caralho Namorado ficou puto, deu um puto no socão, véi Coitado, não morreu Mano, o que que ele fez? Por que que ele deu um socão no cara, véi? Mano, tá tudo de boa, véi Ele tava cantando, mano É como se... É como se o Eminem tivesse numa batalha de rap Aí, do nada, ele ganhasse a batalha e desse um socão na boca do maluco E foda-se, tá ligado? Mas, aparentemente, tem uma espécie de entidade Não sei se agora ele tá mais na mente do cara ainda, tá ligado? Eu acho, pelo menos Ele tá falando saia Ou se, simplesmente, ele liberou essa entidade E a entidade agora tá na sala, não sei Caralho Nossa, nossa, nossa Meu consagrado Meu consagrado Ó, eu não ia falar nada, não Eu não ia falar nada, não Mas se você tirar essa animação dele de contexto E colocar exatamente só isso Ai, que bagulho errado, véi Mano, parece que o namorado tá... Tá... Você sabe, né? Apontando um lápis em cima do lixo da escola, tá ligado? Ele tá apontando com muita força, esse lápis Muita força, véi Tá apontando pro bagulho ficar, ó O espinho do Sonic, véi Caralho, namorado Saia Continua apontando lápis Mentira, ele tá com medo aqui, tá ligado? Você cavou a sua cova Agora deite nela Nossa, que grosso Que isso, véi? Um chiclete? Ah, não É, tava demorando Tava demorando pra fuder, véi Caralho Meu Deus Ainda bem que eu posso massacrar botão Foda-se, vou massacrar Caralho, olha Nossa, mano Parece o ovo O ovo podre que eu estourei na frigideira hoje de manhã, véi Olha Caralho Todo estourado Tá, vamos tentar não massacrar muito botão Apesar de estar muito ruim de ver aqui, tá ligado? Tá horrível de ver esses bagulho aqui Tá tudo mais escuro, tá ligado? Nossa, parece que eu tô dentro de um corpo, véi Parece que eu entrei no cu de alguém, véi Gabs, rei da nota dupla Ai A música tá da hora Olha Cara, ele vira um Sonic Ele vira o Sonic nesse frame aí, tá ligado? Mano Eu não sei explicar o que é isso Mas parece que, tipo, as entidades dentro dele se manifestaram a vida Se bem que tem uma tela ali atrás A gente entrou na TV Tamo num programa de TV Virou a Fantástica Fábrica de Chocolate agora isso aqui, mano? Eu não sei Ainda bem que o PC não é meu É só isso que eu falo Ainda bem que a TV não é minha Ainda bem que o PC não é meu Ainda bem que a mente não é minha Foda-se Caralho, tá muito louco, véi Tá muito louco esse... Eu ouvi outra voz Eu ouvi falando alguma outra coisa Nossa Nossa, essas notas muito coladas é foda, véi Não tem como não, mano Bora Caralho, três notas Quatro notas Meu Deus Calma Gabs ri da nota dupla, né? Então vamo Cacete Metralhadora Pastor metralhadora, véi Suas músicas pelas personalidades são muito boas de música, hein? Meus parabéns Mas você foi arregaçado, suas bolas explodiram agora E acabou? Acabou Acabou sem mais nem menos, tá ligado? Só acabou, véi Ele partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Provavelmente vocês aí estão se perguntando o que a gente tá fazendo aqui nesse menu extremamente desconfortável E eu vou responder pra vocês, meus consagrados Fontes extraordinariamente confiáveis, conhecidas também como Hollywood Reporter Como New York Times treta E a porra toda Me confirmaram que existe uma música secreta nesse game aqui que a gente não jogou, tá? Agora, eu não sei exatamente como ativa essa música, tá? Mas pelo que eu vi, pelo menos em relação ao cenário de fundo da música Eu tenho uma leve ideia de como você faz isso, tá? Eu acho que é uma música que substitui a música Monster do jogo original, tá? E pra mim faz todo sentido Vamos só dar uma olhada aqui Não, definitivamente não é isso É, então Será que tem aqui no Freeplay ela listada, se pá, mano? Personal Space Invasion Tá, é Definitivamente ela não tá listada aqui Então eu vou precisar ativar ela de alguma forma aqui, tá? Então me dê só um segundinho Desculpa Bom, eu descobri aqui como que você libera essa parada, tá? E é basicamente a mesma coisa do que você liberar a música Monster no jogo original Só que o nome da música é um pouco diferente, tá ligado? Então eu tive que copiar e colar aqui pra vocês Porque vai ser meio complicado de colocar isso tudo, tá? Então você vai fazer o seguinte, meu consagrado Primeiro, você vai apertar o 7 aqui, né? Em qualquer música que você for tocar Vem aqui em Song Apaga essa porra E digita Exatamente Digita V Digita V Desgraçado Eu não vou conseguir digitar, tá ligado? Eu não vou conseguir copiar e colar, na real Eu vou ter que digitar Então vamos digitar Ó Vamos lá Ô filha da puta Don't Ó Vou mostrar pra você Don't Go Picking Around Where You You Shouldn't Eu acho que escrevi certo, né? O que que acontece? É Basicamente o significado disso aqui é Você não deveria olhar o que você não deveria olhar Não Perdão, desculpa Não Não fique Não fique olhando o que você não pode olhar, tá ligado? Então Ué Bom Acabou não dando certo o código que eu falei pra vocês, tá bom? Porém, contudo, entretanto Tem um motivo, tá? Aparentemente Essa música é extremamente misteriosa E extremamente secreta Ao ponto que o filho da puta do criador Fez uma atualização na última versão do game Para que você não conseguisse mais acessar essa música What the fuck, tá ligado? Você não consegue mais acessar a porra da música Então Enfim A gente vai ter que ver vídeo aqui Eu não vou conseguir jogar a música Mas eu quero mostrar isso pra vocês, tá? Então Vamos lá Passou a última música Essa é a música secreta, tá ligado? Agora que porra é essa? Mano O que que tá O que que tá acontecendo com os cursores ali em cima, velho? Olha lá, ó Cara, é o Popeye Tchernobyl, mano Os vocais, eles são bem claros nessa música Nossa, que voz fininha do namorado, velho Caralho, tá falando pra dentro, fala pra... Mano Olha essas setas, mano Cara Vai tomar no cu Vai tomar no cu Quem que é esse personagem, tá ligado? Eu não sei É um personagem muito bizarro Isso aqui é do próprio mod Do Brightside, tá? É do próprio mod Mas ele tá derretendo ali embaixo no cursor, velho Pixo feio do caralho Filhote de cruz credo do cacete, velho Parece que um javali fez amor com uma girafa, velho De dois metros, mano Feio demais, velho Nossa, mano Eu tô ficando enjoado de olhar pra essas setas Eu não tô nem zoando Puta que pariu, velho Puxa que pariu, velho Vamos tentar ouvir a música pra eu entender a letra O que que tá sendo falado Você é o que? Você é o que? Eu não tô nem zoando Você é o que? Eu não tô nem zoando Agora eu entendi o que ele falou Eu não tô nem zoando Você é o que? Eu não tô nem zoando Tá em choque, namora Tá em choque? E tem tipo uns palhacinhos no cursor, tá ligado? Não sei o que isso significa Eu acho que significa que a gente é palhaço Por tentar achar essa música secreta ainda Você é o que? Eu não tô nem zoando Parece que tem um feitiço bizarro Tá tudo caótico nessa merda Tá tudo caótico pra cacete Você quer que eu Obviamente incluindo a música que a gente não conseguiu jogar por motivos que eu já falei pra vocês aqui nesse vídeo Mas enfim, eu achei do caralho e eu acho que eu entendi o que se passa com esse maluco aí, tá ligado? O que acontece é que esse cara tava jogando Sonic.exe às 3 horas da manhã na casa... Tá bom, eu não vou fazer esse tipo de brincadeira aqui, tá? O que que acontece é o seguinte, tá? Pelo que eu entendi, esse é um guri com transtornos de personalidade fudidos, com muitos problemas mentais, tá ligado? E nesse mod em questão, você enfrenta todas as personalidades dele, tá ligado? Eu não entendi exatamente onde que você tá, qual lugar que você tá, se você tá na casa dele, se você tá no limbo Se você tá naquela sala que você escolhe as armas lá das portas do Matrix, tá ligado? Se você tá, sei lá, na mente dele, alguma coisa do tipo Mas enfim, o que vocês interpretarem, comentem aqui embaixo na descrição porque eu quero muito saber, tá? Eu achei bizarro e extremamente desconfortável em alguns momentos especificamente, tá? Porém, não achei nada, tipo, absurdamente de terror, nós tô cagando nas calças, tá ligado? Mas ainda gostei muito desse mod, ele foi muito bem feito As músicas foram muito bem feitas, propositalmente perturbadoras No final das contas, eu adorei esse mod aqui, eu achei muito foda E eu espero muito ver mods de qualidade, assim como foi esse daqui E de preferência que não tenha somente uma música de duração, tá? Porque eu pessoalmente gosto muito quando o mod vai ficando progressivamente mais perturbador, tá ligado? Eu acho muito da hora isso Mas e você aí, o que você achou do mod Bright Side? O que você conseguiu tirar a respeito desse mod aqui? A interpretação que você tirou é diferente da minha? É parecida? É igual? Então, aproveita pra comentar aí porque o espaço é todo seu aqui embaixo nos comentários Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo aqui nesta delícia de canal Se você gostou dessa parada, já sabe, se você ainda não deixou o like Deixa o like nesse vídeo que ajuda muito a fortalecer cada vez mais o nosso trabalho E esse é um dos motivos principais pelo qual o canal tá indo tão bem assim nos últimos dias, tá? Então eu agradeço de coração a todos vocês que estão contribuindo para que a gente possa crescer cada vez mais aqui, tá? E se você não está inscrito no canal, se inscreve porque aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk, meu consagrado Dito isso, eu vou me despedindo por aqui Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho